Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Infelizmente, o Brasil perde um grande ator e humorista. O Paulo Gustavo faleceu agora às 22h12. O hospital confirmou, acaba de confirmar, a morte do Paulo Gustavo. Ele tinha 42 anos, é um ator bastante conhecido, já atuou em diversos filmes e peças de teatro. Ele deixa dois filhos, o marido, além da família toda, que, claro, deve estar sofrendo muito com a perda do Paulo Gustavo. Jovem ainda, ninguém esperava que ele não fosse conseguir vencer essa batalha contra o Covid. Desde o dia 22, ele estava entubado, passou por vários tipos de tratamento. Os médicos fizeram o que puderam para tentar salvar o Paulo Gustavo. E a família também se dedicou, se empenhou, visitava ele sempre no hospital, sempre estavam presentes. Mas, infelizmente, ele piorou muito. Desde domingo para cá, ele piorou bastante. Agora, durante a noite, o hospital já havia dito que o estado de saúde dele era irreversível e ele acabou de falecer. Muito triste essa notícia, todos os fãs, todas as pessoas que acompanhavam o trabalho do Paulo Gustavo, que admiravam ele enquanto pessoa, enquanto ator, enquanto humorista. Todos estão muito tristes. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Triller TV. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Tchau. 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 Tchau.